Estaremos em Trindade, no Santo Público. O quarto, o pesado, o tímido. Eu ia te dar um abraço em pé. Mas é assim mesmo, eu acho que não é. Bora pra Goiânia! Aos pés do Divino Pai Eterno. E o que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Difusora e da Rede Pai Eterno. Eu nunca desei tanto uma missa ao longo dos meus 12 anos de padre, igual desei hoje.